Olha isso, olha o drama, olha o peso, a nossa Demi Lovato, nossa Demi Lovato da Coreia. Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou me atualizar no K-pop, porque estou atrasado com dois lançamentos muito importantes, Girls Never Die do Triple S e But I da Solar, o comeback solo da Solar do Mamamoo. A gente vai assistir esses dois hoje e eu preciso ser sincero com vocês e falar uma coisa que me envergonhou muito. Eu acabei de gravar o meu reaction de Girls Never Die do Triple S e eu adorei o reaction, nossa, estava super espontâneo, estava super comunicativo e aí eu percebi que eu esqueci de dar record na câmera e não gravou. Então a gente vai assistir de novo, mas saiba que é a segunda vez que eu estou vendo, tá? Sim, você me odeia? Eu me odeio mais. Que ódio, gente, que ódio! Então é a segunda vez que eu estou vendo, tá? Eu vou falando para vocês as minhas opiniões também, as coisas que eu pensei durante a primeira vez. Desculpa, galera, o da Solar eu ainda não vi mesmo, mas esse aqui eu tinha acabado de gravar. Que ódio! E teve reaction para o clube de membros também, tá? Eu reagi a Maestro do Seventeen, Lendas, o Cromática deles. Eu reagi a Colors, da Solar, Mãe dos Gays. Dois lançamentos especiais da Yuki, Maravilhosos, e o solo da Jimin do Aoi. Vamos agora para a Triple S. Três, dois, um. Ai, gente, eu estou com muito ódio, muito ódio que eu não estava gravando. Eu amei como esse clipe foi filmado, gente, essas cenas estão belíssimas. Olha isso, olha o drama, olha o peso. Olha isso. Não, vai se ferrar, tá muito bonito, muito bonito. Eu não sei o nome de todas elas, mas eu acho que eu reconheço a maioria. Eu sei em qual o Nietzsche estava e tal. Ela jogando Overwatch, eu. No começo, eu tive dificuldade para entender que esse era o refrão. Ai, o teclado dela é igual o meu. Ai, não tinha reparado. Não consigo mostrar, tá preso aqui, mas é igual. São umas edições bem rápidas para dar para mostrar a todo mundo. Nossa, eu amei esse refrão. Elas inventaram o la-la-la, não sei se vocês sabem. Elas inventaram o la-la-la. Esse break, na primeira vez, eu fiquei meio assim. Gente, o que está acontecendo? Porque é um break que quebra a música, mas te leva para um lugar tão diferente. Olha, tem um fundo de jazz. Essa cena delas no telhado, que coisa linda. A do cemitério também. As cenas do enterro, enterrando a concorrência. Perfeito. Olha que cena linda. O contraste, a silhueta. Artistas demais. Acho que é um debut... Olha, olha que coisa linda. É um debut incrível, assim, para unificar mesmo elas. Como um projeto só. Que lindo isso. As sombras no chão agora. Nossa, muito bem feito. Muito, muito, muito lindo. Juro. Juro. Que ódio. Que ódio. Vai se ferrar. Muito bom. Muito bom. Meio que levou elas para um outro lugar agora, né? Dá para ver que elas realmente... Assim, eu não vou ficar teorizando o clipe, né? Não vou ficar falando, ah, isso significou tal coisa. Mas parece muito que esse clipe está aqui para levar elas para um novo lugar, né? Tem uma cena de enterro. Tem elas virando pássaros. Elas criando asas. Elas voando. Elas sumindo todas juntas depois. Eu acho que é o ápice dessa união delas. Não sei explicar. Está ótimo. Vamos ver agora. Solar. Brahe. Não sei se vai estar muito diferente. 3, 2, 1. Se essa aqui é mais lenta, mais ballad. Porque o único teaser que eu tinha visto para esse lançamento solo dela tinha sido para Colors mesmo. Chocando. Vai ser uma ballad mesmo. Tá, ela está carregando uma versão dela mesma. Meu Deus, estou em choque. Duna. Nossa, eu estou meio em choque com a transição. Porque ela foi de uma balada no piano para um rockzinho. Nossa, a Demi Lovato. Nossa, a Demi Lovato da Coreia. Esse comecinho me lembra muito Baby Monster. Engraçado, eu não gosto da transição. Mas quando a gente está aqui, eu gosto. Mas esse comecinho do refrão, que tipo, a primeira batida depois do up, me causa uma estranheza muito grande. Mas depois eu entendo. Mas essa mudancinha foi o que me pegou. Acabou? Acabou? Não, né? Acabou? Não, era só isso. Dois refrões. Que música curta. Prefiro Colors mesmo. Mas o que ela fez aqui foi muito corajoso, de fato. Tomei em choque ainda. Uau. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Só eu que fiquei meio estranho. E não é nem assim, ai, é a mudança me chocou. Não, eu acho que quando entra a mudança mesmo, eu não gosto como essa mudança acontece. Depois que eu já estou escutando o refrão, eu falo, ai, esse refrão também é legal. Mas a mudança me colocou uns pés pra trás. Deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião, tá? Então é isso. Não esquece de se tornar membro, que teve reaction pra lá também. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Bye, bye.